Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Mas ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela foi contraído Roxabria quando eu sei desoupir Ela foi contraído UURSE recordem! Ona pra mim! Ela vai contraído Roxabria quando eu sei desoupir Convoca a minha rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai, outra hernia Baixaria, acontecer, se eu perdoe Ela vai, outra hernia Eu vou trair, baixaria, acontecer, se eu perdoe Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca